Como é teu nome? Danilo. É Danilo de quê? Bernardo Soares da Silva. Para cunhá que nem diz o doido. Fórmula 1 teve o rei Aitocena, Pelé, rei do campo, rei da bola. Mas Deus queria um reinado para a viola. Mas o rei que o reinado não havia, ele chegou para mim e disse pode ficar, é para o seu. E até hoje no mundo não nasceu. Espero que eu faça isso também. O que eu vou apresentar hoje? O sertão fica tristonho quando o inverno não vem, galinha não cacareja, pinto não cacareja. Animal pode até trabalhar, mas força ele não tem. Minha máquina de ver se é violenta, cruza o globo três vezes todo dia. Mas quem se dá um minuto do meu lado a carne esfria, dá até a impressão que já morreu. E até hoje no mundo não nasceu. Que eu supero que eu faça o que eu queria. Aldinho, pensando que abafa, usa essa viola de emburro, esse chapéu parecido com a cunha, esses óculos de fundo de garrafa. Eu pensei de ter outra culpa aí, esse reca tá tomando parecido. E até hoje no mundo não nasceu. Que eu supero que eu faça o que eu queria. E até hoje no mundo não nasceu.